Você tava falando por que que o seu apelido era tubarão? Ah é, quando eu nado, geralmente eu sou mais rápido. E também por causa que eu sou o único que tem coragem de fazer cabelo moicano. Sabe aqueles cabelos moicanos? Sei, sei. Acho muito radical. Não conheço um que tenha coragem de cortar o cabelo que nem eu. Nossa, eu cortaria o cabelo moicano de boa. Ah, meu querido, um, 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 meu querido, um. Ativa! Volta aqui! Meu querido! Meu querido! Música Se inscreva no canal 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 Já dou perna Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal